Oi galera do meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, gente, tô aqui sentada, tô aqui com roupa de academia, sentada, né, porque dizem que eu virei madame, né, dizem que eu virei madame, gente, o comentário tá rolando por aí, é, tá rolando por aí que eu virei madame, mulher de líder, né, de empresas aí, né, de uma empresa aí, né, de energia solar, né, então dizem aí que eu virei madame, gente, é, pode ter feito que eu virei madame, mas não me subiu pra cabeça ainda, não, tô aqui com roupa de academia, tão falando também que eu tô bebendo, gente, é melhor beber e crer em Deus do que você tá dentro de uma igreja, não bebendo, é, ali dentro de uma igreja e fazendo coisa errada, né, eu tô aqui tomando minha cerveja, sentada, trabalhando honestamente, dignamente, sendo correta e não sendo, é, uma irmã, não tô, né, generalizando, né, gente, mas tem muitos aí pilantros que tão dentro da igreja, né, é, orando, é, profetizando, né, e até muitas das vezes aí, é, fazendo revelações, né, então, deixa eu aqui no meu mundinho, mas, gente, falando aqui pra vocês, né, vocês viram aí, né, é, eu ontem fiz um vídeo gente, o cachorro resolveu latir na hora que eu tô fazendo o vídeo, com o biquíni aqui, então, cachorro filha da mãe, então, é, obrigada, Patrícia, pelo vídeo, gente, Patrícia, esse povo do YouTube, gente, quando eles querem descobrir as coisas, né, eles descobrem mesmo, futuca, futuca e descobrem, igual aí o, ô, igual aí o casalzinho, né, é, gogoboy e a franguinha aí, né, a galinha, a franguinha aí de laboratório, né, franguinha de grande aí, é, será que vai ser morta agora, vai morrer agora, né, no Natal, né, o pessoal vai colocar pra sair, né, as galinhas de grande, tudo aí, criada aí, é, como é que fala, em, ai, esqueci o nome que fala, gente, aquelas galinhas que é criada pra abatedouro, né, então, vai ser uma, então, gente, eu falei que eu tinha, que eu ia sair da resenha, que eu não queria mais resenhar, mas eu, casalzinho aí, né, o gogoboy, né, e a, a galinha de grande lá, e vem mexer comigo, né, eu nem sabia, mas, gente, as notícias correm, o povo descobre tudo e vem e conta pra gente, então, tá eu aqui novamente, né, fazendo as resenhas aí, obrigada, Kleber, pelo comentário, obrigada por ter compartilhado, tá bom, gente, então, eu tento sair da resenha, mas a resenha não quer sair de mim, dizem aí que eu, é, virei madame, gente, mas eu continuo trabalhando, tô fazendo academia, tô fazendo caminhada novamente aí, é, tô muito bem, obrigada, é, mas não virei madame e ainda não, mas tô muito bem, meus filhos estão muito bem, estou com uma pessoa, assim, gente, que gosta de mim, que cuida de mim, que cuida dos meus filhos, que se preocupe, que se preocupa se eu estou bem, se eu não estou bem, é, se preocupa como foi meu dia de trabalho, se preocupa se eu vou fazer um café e tem medo que eu me queime, se preocupa se eu comi uma fruta, se eu a usei, falando fruta, acho que eu vou comer uma, 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 acho que eu vou comer uma, um pêssego, daqui a pouco, e esse pêssego, é, eu tenho gastura do pêssego, mas depois eu vou comer, ok, né, cervejinha aqui, meu energético aqui, ózinho, topa esses queijos aqui pra não ficar aberto aqui, então é isso, gente, daqui a pouco eu vou comer um queijinho, olha aqui, olha o que que eu ganhei do amor, olha, vou tomar dia de Natal, todo dia eu ganho vinho, todo dia eu ganho vinhozinho, então é isso, gente, estou aqui, não virei madame ainda, né, mas quem sabe, né, futuramente, né, mas eu estou muito bem obrigada, fisicamente, psicologicamente, financeiramente, e na vida sentimental também estou muito bem, beijo galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, gente, tem coisas que acontecem na vida da gente, é por permissão de Deus, né, permissão de Deus, que muitas coisas acontecem pra, né, é, as coisas fluírem, tô precisando dar uma ajeitada no cabelo, e, então, é Natal, daqui quatro dias é Natal, né, gente, é, o ano passado eu não tive um ano tão bom, mas esse ano, não, foi, tá sendo muito bom, e foi muito bom, e, gente, minha vida teve um salto, em praticamente dois meses, minha vida teve um salto pra melhor, então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo na minha vida, é, agradecer os momentos bons, né, porque os futuros é só a Deus pertence, mas tá sendo muito bom. Beijo galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos ser feliz, porque chorar, entope o nariz e eu não quero chorar, porque eu tô tendo muito motivo para sorrir, beijo e latinha, fui, ah, tô esperando a menina pra fazer a minha unha, tchau, fui!